Fala pessoal, meu nome é Marcos Vinícius, eu fui aluno do Fórmula da Certificação PMP, a turma número 3, e vim aqui hoje prestar meu depoimento para o Andreele. Pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, primeiramente eu conheci o curso pela internet, pelos vídeos que o Andreele postava no canal dele do YouTube, e me impressionou bastante a forma como o Andreele se expressa, que é com muita precisão, você reconhece que ele tem muito conhecimento na área de projetos, por ser da área e tudo mais, mas falando do curso especificamente, cara, o que mais me convenceu a fazer o curso foi que do momento da inscrição até quando as aulas começarem, cara, é o suporte que o Andreele dá para a gente, fica assim, do início você já percebe, você manda um e-mail, rapidamente ele responde, no momento do curso, você manda um e-mail, tudo é respondido com muita rapidez e com muita eficiência. Eu acho que esse é o grande diferencial que o Andreele tem e que isso é passado pelo curso, cara, você percebe que existe paixão no que ele faz, é uma coisa que ele até fala nos cursos, durante o curso, né, você percebe que é um cara muito determinado e isso foi um grande incentivador para mim. Eu ainda não fiz a prova, o Andreele vem até me ajudando aí, postergando um pouquinho o prazo que eu teria direito do curso, obrigado, viu Andreele, por me ajudar aí nesse momento. E interessante que a única coisa que ele pediu é, cara, ele disse assim por e-mail, cara, não tem problema nenhum desde que você passe. Mas na correria do dia a dia eu ainda não consegui fazer a prova, mas continuo ainda usando a ferramenta, lembro no meu dia a dia das coisas que o Andreele explicou durante o curso, cara, e eu me senti muito satisfeito e continuo ainda satisfeito com o curso do Andreele, cara, me ajudou muito não só para obter a certificação, como para quem está no dia a dia na área de projetos. Eu espero ter ajudado vocês aí, de repente se alguém está com alguma dúvida entre fazer ou não o curso com o Andreele, você pode fazer, que é um cara super sério, super honesto e, cara, vale o investimento. Espero ter ajudado vocês aí, uma boa noite.